Eu tô muito preocupado com o que tá acontecendo com as baleias no Brasil, Adrilha e Jorge. Eu quero entender o nível de ameaça que as baleias estão sofrendo no Brasil e de importunação por Jair Messias Bolsonaro. Põe a matéria do Bolsonaro. Bolsonaro oprimindo baleias, galera. O MPF, Ministério Público Federal de São Paulo, decidiu acompanhar a investigação da Polícia Federal sobre suposto crime de importunação intencional de uma baleia jubarte em São Sebastião, no litoral norte daqui de São Paulo. Esse inquérito foi aberto, Adrilhas, com base em um vídeo que mostra um homem pilotando um jet ski e se aproximando do grande cetáceo. A suspeita da Procuradoria é que o ex-presidente seria o condutor do veículo aquático, que ficou muito perto do mamífero. Posso falar? Marco, isso tudo é uma piada, isso tudo é caricato, isso tudo é patético, mas demonstra o sintoma do que a gente tá vivendo, que é uma ditadura. E é uma ditadura que não é só do STM executivo, é uma ditadura que permeia todas essas instituições que são completamente aparelhadas por aquilo que a gente falou, da esquerda. Entendeu? Se você tem um judiciário ativista, ideologicamente ativista, é claro que esse judiciário vai perseguir aqueles que eles acham que devem destruir, por sua ideologia. Então, o Bolsonaro, eles vão prendê-lo, eles vão esquartejá-lo, eles vão arruiná-lo por qualquer coisa. Entendeu? É joia, é um relógio que ele recebeu de um príncipe saudita, é, sei lá, um discurso que ele fez no 7 de setembro, que vai ser interpretado como apologia ao golpe do 8 de janeiro, das invasões do 8 de janeiro. Então, o Bolsonaro reage de maneira, enfim, jocosa, né, como se fosse uma piada, algo que é baleia que me persegue é o Flávio Dino. É, de fato. Mas não é só o Flávio Dino, não. É o STF, é o Ministério Público, é o PGR, que às vezes fica meio incomodado com o Bolsonaro também. Ou seja, é todo mundo. É a justiça inteira. Numa justiça... ...judiciário, que encontra qualquer maneira para você perseguir, de maneira democrática, uma vez que o Brasil tem uma coisa muito singular, que é uma ditadura pseudo-democrática, em nome da defesa da democracia. Então, eles escolhem a dedo. Quem é contra a democracia? É o Adrílis? É o... O que é o principal inimigo a ser combatido, para tirar ele do calendário político, como já foi tirado, tornado inelegível. A única coisa que falta é prendê-lo. Quer dizer, falta ainda arruinado. Ele ganhou quase 20 milhões de piques das pessoas. Mas isso também é uma questiúncula. Eles podem, do dia para a noite, inventar, e eles já estão querendo fazer isso, um montante de quase 20 milhões de reais, e, eventualmente, podem exatamente arruinar a sua vida financeira. E o próximo passo é prendê-lo. Entendeu? Então, a nossa situação é muito pior que a da Argentina, que a gente está falando aqui, porque na Argentina, você ainda tem liberdade de expressão. O Milley falava o que ele bem entendia. Nada. E mesmo não falando nada, eles arrumam uma razão para arrebentar com a vida dele. Entendeu? A questão é muito simples. Se ele não sair do país, eu volto a dizer, e em breve, não sair do país em breve, ele poderá ser preso, sim. Assine o Fio Diário. Assim, você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.